Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta principal E agora vamos para a Torre Fatal, final luta 200 Eu vou usar essa mesma estratégia, o Aaron Black Porém, não vai dar para derrotar o Johnny Cage e o Exterminador com o Aaron Black Porque eles vão se desviar demais, o Johnny Cage vai ter aquela proteção, ele vai chamar o Dublê O Exterminador não aceita especial 3, mas como o Raiden está no início da luta, como o primeiro personagem a enfrentar Eu vou usar essa técnica para derrotar logo ele, na primeira luta Quando vier a próxima luta, eu troco de time, essa vai ser a minha estratégia Aqui os modificador, imunidade de CT, cronometrado, indestrutível e carbonizar Vamos ver os equipamentos que eles estão utilizando 4 equipamentos épicos na fusão X 4 épicos na fusão X 4 épicos na fusão X Se caso eles trocar de aliado, eu vou trocar por o Scorpion Porque meu Scorpion está com uns 60% de ataque não bloqueáveis Tem 30% aqui do acessório E mais 30% aqui da arma que a Kithena está usando, que dá para o time todo Meus talentos, está defesa, suporte e ataque Agora vamos Iniciar essa luta Final, vamos começar aqui Deixem o like Vou tentar finalizar logo esse Raiden Pronto, especial 3 Está curando Carbonizar ainda não está funcionando Carbonizar funciona Depois de alguns segundos eles começam a reduzir a geração de poder Trocou para o Johnny Cage Um golpe do Johnny Cage matou o Iron Black O Iron Black não estava com nada mesmo de equipamento para Suportar ataques Vai ser ruim Aí Vai ser ruim de gerar poder Já está começando a afetar ou carbonizar Um golpe do Johnny Cage está muito forte Tem 3 Caveiras Ali nos debuffs do Johnny Cage Não sei o que significa Vai ser muito difícil matar esse Ai 6 caveiras no exterminador O que significa isso? Não sei Não sei se é um condal Para poder ele não Aplicar especial Ou aplicar alguma coisa Será que isso é para Afetar a mim? Esse time aqui não deu nada certo Agora Não posso nem aplicar especial 3 no exterminador Eu vou voltar de time MK11 mesmo Aos 3 com 3 barras de poder 10 caveiras 10 caveiras nele Vou deixar morrer Pronto Não deu certo essa estratégia Mas eu já imaginei Tenho bastante tentativa aqui Vamos para a segunda Agora com outro time Vamos atualizar Eu vou jogar com o time MK11 aqui Esse aqui Só que eu não vou colocar o Nightwolf não Vou trocar para A Jade Jade MK11 Com certeza Cadê a Jade aqui? Perfeita Só que aqui eu vou colocar essa arma Com certeza De armadura De acessório Esse acessório Agora Tem que colocar uma armadura Vamos colocar geladura Ou esse Melhor esse Do que geladura Pronto Vai ser complicado vencer aquela luta Vou montar uma estratégia perfeita Aqui eu vou ter que botar Quebra de bloqueio Novamente Tem que ser O do Jax Esse E aqui no Noob Saibot Vou ter que colocar Esse acessório A arma que dá Quebra de bloqueio E a armadura que dá vida para o time Essa Aqui Tá bom assim E agora vamos tentar vencer Esse time A armadura aqui não tá muito boa Não Mas vou deixar assim mesmo Pronto Como o fogo não afeta eles Vamos iniciar Agora sim Com o time brabo A luta inicia rápido Tentar prender na luta Aqui já Esse Raiding Já entrou o exterminador Tô espalhando o dano Pro time todo Tô ganhando Fortalecer E prendi ele na luta Cancelei os especiais dele Quebrei bloqueio Olha o time Nível de time Que eu montei Três fortalecer Ele tá preso na luta Tô espalhando o dano Pro time dele todo Agora o exterminador Vai deitar Aí já ganhou O carbonizar já tá Afetando o brabo ali 20 30% Quebrei Escudo dele Olha isso Preso na luta Agora Agora A Jade Evitou a morte Tá intangível Tô com 3 barras de poder Com todo mundo Vai voltar a Jade agora Mas eu vou entrar de Scorpion E vou aproveitar bem os especiais Com tudo com o especial 1 Causando Lesão Mantenho ele no combo infinito Tô tirando um dano muito alto de Scorpion Combo infinito Agora eu tenho que tirar 90% 89 Agora eu tenho que quebrar o bloqueio desse Johnny Cage Quebrei Tô conseguindo gerar poder Porém que ele se desviou agora Matou Vou tentar prender na luta Não deu Ele caiu lá no chão Prender na luta Entrou o Exterminador Vou espalhar o dano Que isso Vou deixar acontecer Agora só restou o Noob Saibot Que não dá pra fazer muita coisa Ele se desviou Vou aplicar o especial 3 Tem problema não Deixa ele matar Eles tão ganhando muito poder Eu acho Que aquele Não dá pra gerar poder Batendo Mas Gera poder Sozinho Esse Surto de poder As barras de poder Enchem muito rápido Funcionou pra mim E pra eles Ao mesmo tempo As minhas 3 barras de poder Ficou cheia no máximo E pra eles também Eles aplicaram o raio X Então tá funcionando Pros dois Agora O carbonizar Ele não gera poder Você atacando O que O que atrapalha pra mim Porque eu Que tô mais batendo Eu que tô Na partida aqui Controlando Tô no controle Batendo nele Batendo ele Apanhando Mas tá bom Já ganhei aqui 3 fortalecer Tá preso na luta Tô espalhando dano Pro time adversário todo O que é muito bom Não quebrei bloqueio Cara Aí A Jade vai entrar Tem que defender Não tem o que fazer não Aqui a Jade Tá imortal Mas se eu bater Ela não vai tirar nada Só deixar ele gastar Os especiais Apliquei marca da morte Vou tirar de escorp E vou finalizar Ele resistiu A marca da morte Não sei que é Um monte de caveira Ali que ele tá Se esse é novo Agora Complicado Eu ia finalizar O Raiden Entrou o Exterminador Aí Não consegui aplicar O combo Vou tentar Matar ele aqui O Noob Saber Também tá tirando Um dano muito bom Mesmo sem nada Da torre Ele vai matar A sombra Vou tentar aplicar O Especial 2 nele Não deu Cara O Johnny Cage Vai ser o mais difícil De matar Olha isso Brutalizou Não Friendship Ele usou Friendship Friendship A vida deles Estou dessa forma Estou quase matando Mas vamos Para a próxima luta Está dando bom Esse time Está dando certo Complicado Complicado É só aplicar Especial Aqui agora Exterminador Entrar salvando Eu não Eu não vou aplicar Eu não vou aplicar Especial Já quebrei escudo Vou matar No Matei Menos 1 Agora sim Esse Exterminador Tenho que prender Na luta Prendi É ele que eu tenho Que finalizar Tem que ter muita calma Acertar os combos Certinho Agora é ele Que vai morrer Trocar Troquei Troquei Esse aliado Agora Não tem o que fazer Vamos esperar Deixa ele gastar Os especiais Cliquei Marca da morte Nele Exterminador Voltou É bom isso Aí Nada a ver Aí ele mata Com um especial Prendi ele na luta Ganhou um escudo Nada a ver Mó escudão Só pra perder tempo Tenho nem pra chamar Outra sombra Finalizei um Agora o próximo É o Exterminador Que eu vou matar Ganhei um equipamento Faltam só Dois Não queria Prender esse Johnny Cage Vou trocar pro Scorpion Porque esse Johnny Cage Vai ser mais difícil de matar Ele vai ficar Vai ficar só no combo Vou aplicar um especial Mas eu sei que ele vai Sair Deixa ele voltar Tá difícil quebrar O bloqueio dele Especial 2 Não pegou Droga Será que Se bater muito Naquele clone Eu mato ele também? Apliquei Certinho Na hora Ele ganhou o escudo Matei Agora eu vou aplicar Eu esqueci que ele não aceita isso Mas tá morto Tá vencido Ele vai aplicar Na Jade Ela vai Evitar a morte Como fantasma Eu vou voltar com ela Mas Vou trocar pro Scorpion E vencer Dá até pra bater nele Com a sombra Ele tá com a barra de poder De ele te gastar Agora eu vou entrar de Scorpion Acabou Venci Luta 200 Final É Acho que foi umas 4 ou 5 lutas Tá bom Time Mika11 Submundo Venci Mas agora vamos ver qual vai ser meu diamante E qual vai ser o meu equipamento Johnny Cage Personagem novo Da atualização Maravilhoso Perfeito Exatamente o que eu queria O que eu precisava Já que minha conta já tem Muitos diamantes Na versão X E o equipamento Não tenho esse equipamento Um acessório É o Friendship do Johnny Cage Costei demais A recompensa foi perfeita Exatamente o que eu queria Personagem novo E o equipamento que eu não tinha Pra coleção Finalizei Luta 200 E vamos pra Próxima subida Continuar lutando Deixa eu ver aqui Dos 5 diamantes Sindel tá no X Coringa tá no X Nubi Cyberdy tá no X Só o Liu Kang e o Johnny Cage Que me importava E é exatamente o que eu queria Já ganhei o Johnny Cage E agora vamos tentar ganhar o Liu Kang E é isso aí Passei Finalizei E você Passou a luta 200? Com que time você passou? Qual a estratégia que você usou? Se você passou Qual foi o diamante que você ganhou? Ganhou o equipamento? E é isso aí Gostei demais Deixe seu like Deixe seu comentário Pra me saber E é isso Valeu Falou E até a próxima Tamo juntas 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 Tamo juntas